E aí galera, de boa hein? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Há poucos dias atrás trouxemos aí aquele debatezinho, aquele vídeo, onde eu trouxe falando se valeria o pena ou não farmar Raid 4 pra você pegar umas grindzinhas, dar um upzinho nos seus mobs e depois ir pra Raid 5. Foi Raid 4 que eu falei, né? Então é isso. E depois ir pra Raid 5, tá? E aí, hoje trazendo já pra vocês o vídeo da Raid 5, onde já começamos a fazer. Vocês veem que a gente falhou duas ali, mas isso é tranquilo. Pra mim, não parando no farm, o time tá ótimo, tá? Me incomoda certamente se parar o farm, mas até agora não parou, por isso que eu resolvi trazer pra vocês, mostrar tudo certinho, tintim por tintim, pra você também fazer seu Raid 5 sem demora. Bom, pra Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei pra vocês, vamos conferir aqui tudo certinho, certo, mob por mob. Vocês viram aqui que tem uns dois mob diferentes aí, mas nada de se surpreender, tá? Não é nada demais, são apenas mobs que acabaram entrando no lugar de outros e fazendo o mesmo serviço, com a mesma finalidade. Vou mostrar pra vocês aqui tudo certinho, tintim por tintim, pra não ter dúvida nenhuma, time de R5 já no nosso novo projeto. A gente começou, já aproveita, deixa seu like, se esse cara não for inscrito, deixa aí nos comentários, gostou do time, já fez o seu, já montou, continua com seu projeto, tá? Acompanhando nossa playlist, rapaziada, muito obrigado pelo carinho de todos que nos acompanham, aí, seja pela conta principal, seja aqui pelo projeto, valeu de coração, e também já aproveita, segue a gente nas redes sociais, seja no Instagram ou na Twitch, você curta a livezinha, rapaziada, tá colando muito aqui também no YouTube a livezinha, certo? Então, muito obrigado a todos, e o link da jornada sempre aqui abaixo, pra você dar aquele up na sua conta. Maravilha? Então, vamos lá. Sem mais delongas, temos aqui já os mobs, os três times aí do R5, tá? Vamos começar pelo time da esquerda, meio e direita. Maravilha? Então, a gente vem seguindo aqui meio que a mesma linha dos outros times que eu já mostrei pra vocês aqui, que é a Fran, a Fran aqui, nem aconselho que seja desse jeito, seja full, é, double, aliás, double fight will, abaixo dos 70 de speed adicional, pra ficar algo mais padronizado, porém, eu coloquei dessa forma e tá fazendo. Vai mudar, Jeff? Certamente irei mudar, porém, mais pra frente. Temos aqui o Imezete, que vem na mesma sincronia de sempre, tá? Você não tira a sincronia do Imezete, Imezete aqui sim, tá certinho, temos o double fight com o Will, temos ali uma runa aqui, que é a runa, não esqueci o nome dela, é intangível, que faz meio que o serviço de um Aruna fight ali naquele local. Fran joga, Imezete joga pra Fran, caso ela tenha derpado, dá uma nova chance de ela usar o seu buff de imunidade e de ataque. A gente vem seguindo o mesmo padrão aqui da Naomi, né? Naomi muito topzinha, vai servir pra você, pra um gigante, vai servir pra você fazer isso aqui, uma abeixa de água, então Naomi encaixa aqui perfeitamente, só precisa de ataque, dano crítico, defesa e HP, não precisa de taxa crítica pra ela, o que faz com que ela seja excelente. Pô, Jeff, mas por que a Valt, vai até, independente aqui, tá, rapaziada? Você pode fazer ela toda quebrada, só colocando o Will, você precisa colocar o Will e o resto é resto. Coloca o Will e o resto é resto, certo? Ela, obviamente, vai ter que jogar depois já do Imezete e da Fran, tá aqui dessa forma. Artefatos, artefatos eu nem vou mostrar pra vocês não, tá? Porque artefatos tá meio que qualquer coisa, só pra enterar aqui o dano. Em seguida aqui a gente já vem pras Gêmeas, onde temos aqui a Sabrina, que ficou legalzinha. Então, o que foi que eu fiz aqui com a Sabrina? Pra ela pegar um pouco de speed e uns status legais, eu coloquei de Swift. Swift, pô, Jeff, Swift, Swift, cara. Swiftzão aí com o Will, lembrando que nesse time aqui, quase todos os mobs vão ter o Will, em exceção a Ien que eu coloquei ali, certo? Mas fora isso, todos tem o Will que é pra segurar o combate inicial, pra Fran poder colocar a imunidade dela. Então, pra ela pegar uma speedzinha, um ACC, não ficar papel e ainda bater bem, coloquei ela de Swift e Will. Pronto, ataque na 2 e foi o necessário pra ela ficar bem legalzinha, tá? Então tá aí, sem muito segredo também. Temos aqui em seguida a Sabrina, que tá com a defesa baixa. Eu tô dando uma farmada até também ali na besta, pra ver se eu pego um Egema pra aumentar a defesa dela. E ficou dessa forma aí, tá de ataque dando um crítico ataque, certo? Fatal, Will. Vou tentar aumentar a defesa dela, porque realmente é importante. Ela não pode ter a defesa muito baixa, senão ela acaba morrendo ali mais fácil do que deveria. Até o momento tá fazendo serviço, mas não é ideal. Vamos melhorar isso aí, sim, porque pra deixar o negócio mais suave, mais safe. Certo? E como eu falei pra vocês, tirando a Ien, que ela não tem Will, ela também é só a mulinha de fight. Todo o restante vai ter Will, certo? Todo o restante, porque a Fran, ela não clince, ela só dá imunidade. Tá aqui dessa forma a Ien, só pra aumentar o dano do seu time e também pela líder dela, que é 25% de ataque pra todos os mobs, todos os times. Não só pra mob de fogo, mas pra todos os tipos de mob. Por isso que eu coloquei a Ien aqui dessa vez. Vocês estão acostumados, eu sei, a ver a Hua aqui no lugar da Ien. E no time do meio, que é o time do Baleidi, veio uma líder de ataque pra mob de fogo. Porém, dessa vez aqui, eu fui diferente. Aqui em seguida a gente tem o Anubis, tá? Que é um mob padrão e muito bom aqui, facilitando o dano, aumentar o dano do seu time no dragão pra que ele suba mais fácil e também morra mais fácil. Então, o Anubisão aqui, ele só vai precisar ter um set fight e o restante... Aliás, um set will e o restante tudo fight. Papelzão mesmo, de preferência, coloca uma precisão aqui, cara. Nessa 6 que vai ficar mais suave, já que vai aumentar a chance dele dar sua marca. Então, apenas isso, ele já vai funcionar. Tá aqui na front pra morrer rapidinho. Mesma coisa, vem aqui a Cassandra cheia de noia na cabeça. Então, temos aqui ela, triple fight. É só pela líder e pra morrer. Só, nada mais. Ela aqui tá aumentando 21% de taxa crítica dos mobs e por isso que ela está aqui, certo? Então, Cassona, gladiadora doidona, tá aí. Triple fight também, só pela líder. Temos aqui a Loren, que sim, o ideal, o que eu falei pra vocês, é os mobs estarem abaixo dos 70 de espida adicional para jogar depois do dragão, certo? A Loren, como eu não consegui colocar fight nela, coloquei o 7 will padrão, porque ela tem que ter pra o boss não dar slow nela, nem um antipassivo, então ela tem que ter o will. E coloquei a fight, deixei ela um pouco tanque, colocando HP na 2 e tá lá. Artefatos, só a graça de Jesus. Mas aí, fazendo o seu serviço perfeitamente. Temos aqui a Colleen. Colleen também, que ela só precisa ficar viva o turno inicial. Depois, ela morrer, não tem problema nenhum, ela nível 35 aí, já, 5 estrelas, já faz todo o serviço. Como eu não tinha outro 7 fight aqui, legalzinho, pra colocar nela, coloquei esse 7 shield, que acabou ajudando. E mais pra frente aqui, tá? Quando a gente for mostrar os outros mobs, vocês vão ver o porquê. Ela também tá abaixo dos 70 de espida adicional, e tá aqui pra usar sua terceira skill com buff de ataque, a corinha, é, whatever, aqui, certo? Temos aqui o Baledi, você vê que o Baledi também ficou com a defesa baixa. E aquele 7zinho shield faz toda a diferença pra ele aguentar a descida ali do dragão, certo? Ele quando sobe, pra poder aguentar aquilo ali, fez toda a diferença, aquele 7zinho shield, certo, pessoal? Então tá aí o Baledi também, nada demais. Ele vem aqui, o da esquerda tá ruim, e o da direita parece o da esquerda. Então temos aí o Baledi, e por último o Jensen, esse aí que é o último a jogar, também só tinha um 7 fight pra colocar nele, então coloquei a will fight e um quebrado aí, só pra manter ele vivo, e isso é o último a jogar, ressuscitando todo o time. Então o Jensen aí, 5 estrelas mesmo, se você coloca umas runinhas legais, ele consegue aguentar o trampo e ficar vivo pra ressuscitar o time, tá? E pra finalizar aqui, o último time da direita, temos aqui o cachorrinho, o Ícaro, que não, ele não tá batendo a defesa necessária pra puxar 3 aliados, ele só tá puxando 2, mas aí também tá melhor do que nada, né? Então ficou só puxando 2 mesmo, vai só puxando 2. Então temos aqui o Ícaro, que tá dessa forma aí, esquerda aí, muito ruim, né? Temos aqui a Fria, que ela tá só pra morrer e nada mais. Ela também tá com o Double Fight Will, lembrando que a runa intangível tá fazendo ali o serviço de uma das runas fight. Então ela tá com o Double Fight Will, nível 1, só precisa despertar a Fria e nada mais, e ela vai fazer o serviço que ela tem que fazer. Então a Fria tá aí dessa forma, é a mulinha das fights. Temos aqui a Kali, que vai dar buff de speed, de ataque pela líder dela, que vai aumentar a taxa de móveis de fogo em 23%, nesse time aqui, nenhum mob precisa de Will, certo? Nesse time aqui, nenhum mob precisa de Will, tirando a Fria. Só a Fria, a Fria é Double Fight Will, acabou. Todo restante, nenhum precisa de Will. Já nesse time do meu, que eu esqueci de falar, o Baledy vai ter Will, a Loren, a bichinha aqui, certo? E também você pode colocar no Jensen e nele, né? Basicamente ali, só que ainda vai ter Will, no caso, vai ser ela, tá? Então aí, deixando bem claro pra vocês, a Kali tá pela líder também, ela vai dar um dano legal, buff de ataque pro time. Temos aqui o Wanderhalic, que não tá muito bom não, hein? Mas o Wanderhalic tá aí dessa forma, certo? Tá aqui de ataque, dando taxa crítica, ataque, swift, blade, é o que tem pra hoje, né? É o que tem. Temos aqui o Kroosan, o Kroosan tá legal, o Kroosan tá bonito, vou fechar esses 400 de death nele. Ele nem precisava ter a 100% de taxa, apenas 81, 81 não, 79 aliás, né? Mais 21 da bichinha ali. 79 seria o ponto, porém, pra Dungeons não tem essa líder aqui, certo? Por isso que eu coloquei 100%, mas ficou bem. Fim nenhum, o Kroosan tá interessante, tá legal. Artefatos, não é aquela coisa, né? E por último, nós temos aqui o Raok, que também tá legalzinho, tá? Artefatos é aquela coisa, temos aqui um Raok que tá legalzinho, certo? Nem muito bom, nem muito ruim, então nota 3. Mas tá legalzinho, vai, tá? Não tá de todo mal, não. Essa aí é os mobs, vocês podem ver que não tem segredo nenhum. Apenas mudei um mob ou outro aqui da composição já que eu trouxe pra vocês. 3, mas a finalidade, a intenção é a mesma, tá, rapaziada? A mesminha, sem mudar nem pôr muita coisa. Temos aqui, vou dar um play pra vocês poderem ver que tá rodando. Ah, Jeff, mas falhou 2, sem problema. Não parando meu farm aqui, eu não vou nem ligar, não vou nem reparar que falhou 2, tá? Agora, se falha 3, aí eu vou reparar, né? Aí não tem como não reparar. Vocês veem que o Anubis voltou, dando marca, errou, porém, como ele ganha, barra o suficiente, ele acaba jogando novamente e conseguiu depois dar a marca no dragão. O dragão sobe, pá, 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 baforada. Se pega o ataque break nele antes dele subir, fica suave de tancar, não tem problema. Ah, temos ali, morreu, a colinha ainda ficou viva justamente porque deu o ataque break nele. Pô, a colinha ainda vai dar um bloqueio de cura ali e vem novamente ali o dano do Ballade, certo? Os times de um lado vão enterando e aí chegando a finalidade que, obviamente, é fazer o dragãozão cair de uma vez, pessoal. É o time já, speed aqui do projeto, que nem falei pra vocês, não tenham pressa nenhuma de fazer o negócio na carreira, até porque quando você faz algo nas carreiras, não faz bem feito e depois aí tá perdido sem saber o que fazer, tá? Então aí, timezão, legal, tá farmando, já consegui pegar bastante grind já hoje, já vou conseguir melhorar mais os mobs, vou correr atrás até mesmo de umas gemas pra poder trocar ali alguns status e, de fato, aumentar o dano, fazer com que ele estanque mais e aí vai ficar 100% suave, falhando ali no máximo uma vez, de vez em nunca, tá? Então tá aí, timezão de Rádio 5, já em ponto de bala e funcionando, ainda não a melhor time do mundo? Talvez não, porém, já fazendo ali o que tem de fazer, que é me dar umas grindzinhas pra eu melhorar o restante de todos os times e até mesmo esse aqui, certo, rapaziada? Então, timezão aí, videozão rápido pra vocês, trazendo mais um vídeo aqui do projeto, não paramos, tá? Então, vocês sabem aí que tem que tá farmando, tem que tá ajustando as coisas e não dá pra trazer vídeo de tudo, toda hora, mas eu vou justamente farmando e ajustando as coisas pra trazer vídeos legais pra você. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, não esqueça, seu like, inscrição ajuda demais a gente que tá sendo trazendo esse conteúdo bacana pra vocês, deixa aí nos comentários que time você fez, já fez, gostou desse time? E também o link da jornada é sempre aqui abaixo pra você tá querendo dar aquele up na sua conta. Agora, se você quer algo muito detalhado mesmo, um tim-tim por tim-tim, debuff, buff, por quê, pra quê? Toca aqui agora, nesse vídeo aqui, que você vai saber de tudo do Raid 5. Tamo junto, valeu e... Falou!